Em primeiro lugar, agradecer a Deus. Hoje é um momento muito feliz para a nossa educação também. O Max Russo esteve aqui, um deputado que investe muito em todo o estado matogrossense e não foi, né, aqui diferente a Alto Garça. Então ele veio aqui e também nos ajudou. Na época, ainda nós vivíamos a pandemia, a gente comprava quase a caminhonete, né, que ele passou 100 mil reais. E agora nós complementando. Acabou saindo mais caro, mas está aí. Nunca teve um carro mesmo à disposição da educação. E isso aqui vai dar o quê? Mais qualidade de vida também para todos aqui que trabalham. Uma expectativa boa para chegar rápido nas escolas, precisa viajar, precisa ter uma reunião. Está aí, é um carro que está à disposição, como vários, que a gente já está também ganhando, né, recebendo e também adquirindo com recurso próprio. Então o Max esteve aqui, está nessa correria toda. E o que é mais feliz, né, deixou a gente feliz que ele vai ser parceiro com 50 casas, né, que essas vão ser para doação. E nós já também estamos com um projeto das casas verde e amarelo, né. Essas 50 são para doação. E a outra vai ser para pagar a mensalidade, que é normal, que é o projeto que tem do governo federal. Tivemos o prazer de receber o deputado Max Russe aqui, com a sua equipe, também a pré-candidata senadora Natasha. Para nós é um prazer muito grande, né. Ele destinou uma emenda para a Secretaria de Educação para adquirir um veículo e nós completamos essa emenda com recurso próprio e adquirimos a caminhonete. Para nós é importante que é a primeira vez que a Secretaria de Educação tem um veículo próprio, né. E a gente sabe das dificuldades de atender as escolas, de levar a equipe para curso de capacitação. Então, para nós é muito importante isso, essa parceria com o deputado e o município. Agora, a gente sabe que esse veículo, como a senhora mesmo disse, vai trazer melhorias para a área da educação aqui de alto gastos. Até porque deslocando mesmo, né, necessidade de deslocar nas escolas, porque as escolas são distintas umas das outras. Sim, é muito importante, né, porque acaba, às vezes, todos os secretários que passaram pela pasta usavam o carro particular, né. Então, a gente sabe que a gente presta um serviço para a população e nada mais que ter um veículo para fazer esse serviço, né. Então, vai ser muito importante, sim, para estar atendendo todas as escolas, né, e a secretaria também. E dessa visita do deputado Max Husses aqui, já tem alguma outra notícia positiva aqui para a nossa cidade? Sim, sim, né, a gente já aproveita já e solicita as demandas, né. Então, ele prometeu nos ajudar aí com 50 casas populares para ser doadas para a população. É um projeto que já aconteceu em Altacuari, em Altaraguaia e nós corremos atrás para trazer para Alto Garças também. Então, agora vamos correr atrás dos projetos, né, arrumar a documentação que ele garantiu lá que estará encaminhando, fazendo uma gestão lá com a Virginia Mendes, é um projeto da Virginia Mendes, né, do governo do estado. E a gente vai correr atrás para isso. E também o projeto das calçadas nos bairros, né, então também vou pôr a equipe nossa para fazer o projeto aí, a gente conseguir fazer o levantamento por bairro e lá ele diz que vai garantir esse recurso para nós. Então, para nós é muito importante, né, vem o recurso e a gente aplica no município. E aí E aí